O primeiro ponto é que, para a gente falar de sinais precoces ou diagnóstico de TEA, a gente tem que conhecer bem o desenvolvimento típico. Se a gente for pensar nos critérios de TEA, critérios A e critério B, o critério A são sempre déficits, déficits de reciprocidade socioemocional. São três critérios diferentes e esses critérios são atrasos ou coisas que a pessoa não adquiriu no desenvolvimento. Então, eu preciso saber do desenvolvimento típico para saber identificar quando é que... Principalmente porque as descrições, eles não são exaustivos, eles são exemplificativos. Então, na hora que ele fala déficits de reciprocidade socioemocional, ele dá exemplos do que são os déficits de reciprocidade socioemocional, mas isso não é exaustivo. Eu posso ter outros exemplos que não estão contidos lá, então eu preciso saber um pouco como é que é o desenvolvimento típico para fazer esse comparativo. Então, um dos déficits de reciprocidade socioemocional é dificuldade no vai e vem da conversa e tem que ser adequado para a idade. Então, quando é que eu espero que essa criança esteja fazendo relatos, contando história? O que é que eu espero do desenvolvimento típico? E também, em segundo, porque falando especificamente do diagnóstico precoce, o que é mais comum é a gente identificar e rastrear esses déficits da comunicação social. A gente consegue também, eventualmente, alguns dos sinais aí são os padrões restritos, repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades, mas a grande maioria dos sinais precoces são os déficits de reciprocidade, do desenvolvimento de comunicação social. Então, a gente precisa ter uma ideia do desenvolvimento típico para isso. Embora a gente precisasse, talvez, de algumas horas aí para falar de desenvolvimento típico. Então, começando a falar de estudos, no geral, que apontam para esses sinais precoces. Esse é um estudo muito interessante do grupo do Amiclin, que trabalha muito com eye tracking. E o que ele mostrou, embora a gente fale muito de dificuldades do contato visual, é que parece que nos primeiros meses essa dificuldade não é tão clara, mas que se a gente fizesse uma curva de aquisição de contato visual, o que a gente vê é que essas crianças vão cada vez mais se distanciando da curva. Então, não é toda criança que, claramente, a gente consegue alijar na mamada, não estar olhando, mas quando tem, sim, déficit de contato visual, isso é um sinal precoce. O curioso é que os relatos dos pais, quando a gente faz um retrospectivo, é muito de alterações do desenvolvimento motor. E tem aparecido cada vez mais estudos que vão tentando avaliar essa linha e que defendem até que esses déficits sensórios motores podem, sim, impactar, inclusive, o desenvolvimento de socialização mais tarde. Mas a principal descrição dos pais nessa faixa etária é de hipotonia. Notem que é um sinal precoce muito inespecífico. Então, eu não posso pegar hipotonia e falar que a primeira hipótese para essa criança é teia. Mas é um relato e é uma coisa frequente na clínica também dessas crianças terem dificuldade de controle postural e serem hipotônicas. Nos 12 meses, os sinais, como eu falei, vão ser muito ali 12, 24 meses, esses sinais relacionados a atrasos do desenvolvimento, especificamente o desenvolvimento socioemocional. Então, o interesse é reduzido nas pessoas. E como é que eu meço isso? Então, como é que eu vou saber? Eu preciso conhecer o desenvolvimento típico, ter contato ali, ter aprendido muitas crianças típicas, para eu saber que aquilo lá é reduzido. Uma redução ou uma ausência de resposta ao nome quando chamado. A gente espera que essa criança esteja mais reconhecendo o próprio nome, por exemplo, a partir ali de 8, 9 meses. Embora ela não vai responder 100% das vezes quando chamada nessa idade. Mas é mais ou menos a faixa etária que a criança está reconhecendo bem o próprio nome. Ausência ou diminuição do sorriso social. Sorriso social, de novo, eu não vou conseguir ficar falando de todos os marcos, mas sorriso social é esperado entre 2 e 3 meses. Nos primeiros 2 meses é um sorriso reflexo, depois ele passa a ter esse sentido de um sorriso social. Então, uma ausência ou diminuição do sorriso social, que pode ser avaliada mais tranquilamente a partir dos 3 meses. Augência ou diminuição de gestos comunicativos. Então, muito antes da criança desenvolver a fala, ela vai apresentar diversos gestos comunicativos, como, por exemplo, o gesto de apontar, que começa e vai em torno ali de perto de um ano. A gente espera que essa criança esteja fazendo. Então, de 12 a 14 meses, ela já está fazendo esse apontar. Aí, início, um apontar para fazer pedidos, e depois um apontar também para mostrar interesse social e compartilhar. E aí, tem vários gestos. Então, perto de um ano, a gente está lá ensinando aquela criança a bater palma, porque os pais querem que a criança bata palma no aniversário, a fazer um aninho, a mandar um beijo, a erguer os braços para ser pego no colo, a fazer um tchau. Então, tudo isso são gestos que a gente consegue avaliar antes sequer do desenvolvimento da linguagem. A atenção compartilhada, que a gente espera no desenvolvimento típico a partir de 18 meses, então, é aquela triangulação da criança com o parceiro social, seja seguindo o olhar ou seguindo o apontar desse parceiro, não só respondendo a isso, como também iniciando, do tipo, fez um barulhinho aqui, um brinquedinho que pulou, e eu vejo e falo assim, tipo, olha, que legal, achei legal, será que vocês estão achando legal também? Então, é essa triangulação ali também de olhar, de buscar o parceiro social. E a frequência de olhar para faces, que aí é muito difícil a gente medir isso só clinicamente, mas são crianças que tendem a evitar o olhar para faces e o olhar para o olho. Por volta de 24 meses, que aí a gente já espera também que esse desenvolvimento socioemocional esteja mais avançado, é o ignorar as pessoas, então, uma preferência já por estar mais sozinho. As crianças típicas dessa idade, embora já tenham alguma autonomia para brincar sozinha, elas normalmente preferem estar onde está o resto da família, ou vai estar sempre buscando ali, então, ela brinca um pouquinho e vai buscar alguém da família, ela não tem autonomia para ficar muito tempo numa brincadeira sozinha. Aqui, eu já espero que esteja começando o brincar paralelo, então, entra também essa dificuldade de interesse nos pares, se a criança não demonstra interesse nos pares e a preferência por brincar sozinha. Antes disso, a gente não tem muita brincadeira paralela, a gente fala que é mais um brincar desocupado da criança, é aquele brincar com o próprio corpo e com alguns objetos, e uma piora no contato visual. Então, pensando na aquisição de fala, o que eu falei ali, os estudos mostram isso, a ausência de balbucio aos 12 meses, sabendo que a gente espera que o balbucio típico para a grande maioria das crianças ocorra até os 9 meses. O que é o balbucio? É aquela estruturação da linguagem em forma meio consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, tipo, mamá, mamá, papapá, ou uma troca com o outro também. Então, a criança, nesse momento, ela já entra nesse ritmo um pouquinho de entender, que ela fala assim, mamá, 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 e a mãe fala, ah, você falou mamãe? Fala de novo. Ela, mamá, 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 mamá. E assim também ela vai dando o sentido de que o mamá, espera aí, isso aqui chamou atenção diferente, isso aqui é mamãe. E é assim que ela vai construindo a linguagem. Então, a linguagem é toda uma habilidade adquirida. Ausências de palavras aos 16 meses, o marco mesmo que a gente considera, se a criança não estiver falando palavras com 18 meses. sabendo que, em média, a maioria das crianças vão estar falando, a média, né, então, assim, 50% das crianças, na média, vão estar falando ali de 20, 30, 50 palavras com 18 meses. Então, quando eu falo de ausência de produção de palavras aos 16, ou seja, aos 18 meses, que é o marco considerado, é uma criança que está bem atrasada. Mas o marco é esse. E a ausência de frases com duas palavrinhas. Então, aquele quer água, por exemplo. Ela não precisa estar falando todas as palavras corretas, para a gente contar como palavra. A criança vai fazer muitas aproximações. Ela pode, muitas vezes, só usar a sílaba tônica. Então, ao invés de falar chapéu, ela fala péu, e eu conto isso como uma palavra. Ao invés de falar copo, ela fala popo, que é uma assimilação regressiva e assimilação progressiva. Ela pega a primeira ou a última sílaba, que normalmente é a tônica, e repete. Eu conto isso como palavra. Eu conto onomatopeias como palavra. Então, se a criança faz brum, brum, isso é uma palavra também. Se ela faz assim, a miau é uma palavra. Então, tem várias coisas que a gente conta como palavra, para entrar nesses 20 a 50 palavras aí. E aí, ela tem que estar juntando duas palavrinhas. O que é importante para eu contar como palavra? Ela tem que usar de forma consistente. Então, ela usa aquilo. Ela não fala água para tudo. Ela fala água quando ela está diante da água. Ela fala miau quando ela está vendo um gatinho, ou quando tem uma foto de um gatinho. Então, ela dá a entender que ela conhece o significado e usa aquilo com alguma frequência e de forma consistente. E aí, eu considero uma palavra. Os movimentos estereotipados, também existem estudos que mostram. É mais raro, às vezes, a gente conseguir enxergar isso claramente. A maior parte das crianças que vão ter atrasos, que vão ter sinais ali, vão estar nessas características mais de... da comunicação social. Especialmente crianças que não vão fechar todos os critérios de diagnóstico. A gente vai entrar depois nesse aspecto também. O que são sinais de risco e como é que a gente fecharia o diagnóstico também. Mas a gente pode notar como um sinal de alerta. Quando eu falo sinal de alerta, é criança que não fechou o critério ainda. Entre nove meses e dois anos, as estereotipias motoras e o uso em comum do objeto e exploração visual em comum. Então, a criança que pega e fica levando o objeto e olhando. Um olhar lateralizado. As mãozinhas e ficar olhando as mãozinhas, por exemplo. Lembrando que algumas ditas estereotipias, por exemplo, andar na ponta do pé, pode acontecer no desenvolvimento típico. E por isso é importante esse conhecimento. Quando a criança está começando a aprender a andar e ela vai correr, é normal a criança ir e fazer um pouquinho na ponta do pé por uma questão de equilíbrio. O que não pode acontecer é que essa seja a marcha predominante, ou que a criança apresente isso em muitos outros momentos também, fora dessa fase inicial. O balançar de mãos. A gente espera até um ano que a criança não aprendeu a bater palminha. É comum, às vezes, a criança estar feliz e vai balançar a mão. Agora, se isso persiste depois dessa idade, se a criança não vai desenvolvendo esses outros gestos mais funcionais, é que vai chamar a atenção para isso também. Então, um resuminho ali. Essa é uma revisão de 2019 sobre o que são os sinais de alerta. Então, de zero a seis meses. O sorriso social reduzido ou limitado, ou outras expressões de alegria que são dirigidas às pessoas. Então, é com o intuito social. O contato visual limitado ou ausente. Então, lembrando sempre que não precisa ser totalmente ausente. Ele pode ser limitado, ele ser fulgaz. A criança faz, mas não sustenta. E eu tenho que entender o que a criança faz na maioria das vezes. Porque, às vezes, acontece que naquele 15 minutos de consulta, eu chamar assim, ah, fulano. E a criança olhou para você e falou, não, olha aí. Ele olha no olho. E a mãe está me falando e falou assim, não, gente, ele não olha no olho. Então, eu preciso confiar no relato dos pais. A gente até vai ver isso um pouco depois ali. Esse compartilhamento recíproco limitado de sons, sorrisos ou expressões faciais. Então, já desde o começo, essa coisa de produzir os sons verbais e entender um pouco essa troca de comunicação. Que aí eu falo, você que fica calado, e aí eu falo. E depois a gente inverte. Os balbucios ou gestos diminuídos, atípicos ou ausentes. Por exemplo, gestos de apontar, de tentar alcançar alguma coisa, de acenar o tchau, de mandar beijo. E resposta limitada ao nome quando chamado. Aqui, eu já não espero tanta consistência. Como eu falei, a criança vai identificar bem o nome dela por volta de oito meses. Mas ela já tem uma preferência também, especialmente pela voz, a voz dos cuidadores, que chama a atenção. De nove a doze. Esses comportamentos mais repetitivos. Vamos lembrar também que a criança está ganhando autonomia motor aí. Com seis meses que ela sentou. Como é que eu vou ver outras coisas, tipo balançar de mãos, ou girar objetos antes dessa idade. Então, eu só consigo avaliar a partir daí mesmo. E uma brincadeira em comum, especialmente essas questões meio sensoriais, que seriam os precursores de alteração sensorial. Exploração visual ou tacho. Então, a criança vai na fase oral até os dois anos. Mas a gente espera que essa criança não fique só no levar na boca. Nessa idade, ela também já está levando argolinha, ela não consegue encaixar direito, mas ela já está fazendo outras coisas que não é só ficar levando na boca. fica cheirando os objetos. Ou fica só encostando, passando a mão. Dos doze aos dezoito. Ausência de palavras isoladas. Como eu falei, o limite ali é dezoito meses, para estar falando as primeiras palavrinhas. Ausência de gestos compensatórios. Mesmo na ausência... Quando a criança não desenvolveu ainda a linguagem. Mas os gestos compensatórios, como um apontar, um vem cá, me dá. A falta de brincadeira de faz de conta. Que eu falei, começa por aí. É esse faz de conta mais de imitação. Dar colherzinha, fingir que está dando comidinha. Nesse primeiro momento. E atenção compartilhada limitada. Que é aquilo que a gente já conversou. Entre 15 e 24. Ausência de frases com duas palavras que são espontâneas. Ausência ou diminuição significativa. De frases de duas palavras. E aí, o que é importante. Que em qualquer idade, eu devo considerar como um sinal de alerta. É preocupação dos pais ou outros cuidadores sobre a possibilidade de TEA. Por que é importante? Porque é um relato comum nos estudos das famílias falarem. Olha, eu falei para um profissional que falou que não era nada. Que falou que é menino. Menino demora mais mesmo. Cada criança tem seu tempo. Então, é um dado importante. Então, sempre que eu tiver essa preocupação dos pais, eu devo fazer uma avaliação mais cuidadosa. E se eu tiver regressão do desenvolvimento. E aqui, pensando em TEA, essas regressões são mais dentro de comportamentos sociais e comunicação. Então, a criança que estava indo bem, estava falando algumas palavrinhas, parou de falar. Ou não continua adquirindo. Fazia contato visual, parou de fazer. Então, isso também, em qualquer idade, deve chamar a minha atenção. Então, pensando em rastreio diagnóstico precoce. Quando que eu posso fazer o diagnóstico precoce? Será que o rastreio é eficiente ou não é eficiente? Então, esse estudo, ele vai fazer um compilado ali de dados de crianças que foram avaliadas de forma precoce para eu fazer o diagnóstico de TEA. De forma geral, o que eles mostram? Até o DSM-4 tinha uma frase que falava assim, esses atrasos devem estar presentes desde antes dos 3 anos de idade. Tinha-se uma ideia de que eu só posso dar o diagnóstico a partir de 3 anos de idade. O que os estudos mostram hoje? Que eu consigo dar o diagnóstico, pelo menos em uma parte das crianças, o outro estudo vai mostrar melhor, a partir de 18 a 24 meses. Então, quando eu dou o diagnóstico nessa faixa etária, a confiabilidade é alta, a estabilidade desse diagnóstico é muito alta. Esse estudo, esse próximo é interessante que ele vai mostrar isso. Então, com 18 meses, eu avaliei ali crianças e 44 tinham autismo e 374 não tinham. Com 24 meses, eu reavaliei essas crianças, pensando nos critérios diagnósticos. E aí, das 44 que tinham, 40 mantiveram e 4 não tinham mais, entre aspas. E quando eu avaliei as que não tinham, já 30, não sei se é 30 ou 39 ali, tinham diagnóstico de TEA. E aí, reavaliando ali com 36 meses, dessas 44, 41 crianças mantiveram o diagnóstico. Dessas que não mantiveram o diagnóstico, elas acabavam tendo outros transtornos ali do neurodesenvolvimento. E o mais importante, das crianças que não tinham diagnóstico de TEA, quando eu avaliei aos 18 meses, eu tenho aí um número alto de crianças, ali das quase 70 crianças que tinham diagnóstico com 3 anos. O que isso quer dizer? Como eu falei, os principais sinais precoces que a gente consegue identificar são atraso de comunicação social, são esses déficits. Muitas vezes, eu não identifico direito os critérios Bs. Estereotipias, especialmente o critério inflexibilidade, que é o padrão ritualizado de comportamento, e o critério interesse fixo e restrito, eles são muito difíceis, às vezes, de a gente perceber nessa faixa etária. Então, quando eu não tenho diagnóstico, mas eu tenho sinais de alerta, a orientação é que eu devo encaminhar essa criança para ser tratada como se fosse. Um bebê com sinais de alerta, de risco, ele vai ser encaminhado para a intervenção como se fosse, porque pode ser que eu não consigo dar o diagnóstico nessa idade, mas eu consigo fechar mais tarde, porque esses critérios ficam mais claros ali com o tempo. Acho que esse é um dado importante. Depois, acho que vocês podem ver no vídeo, é um compilado de alguns instrumentos que a gente pode usar, que é isso que eu vou falar um pouco agora. São instrumentos padronizados de rastreio. O mais conhecido, o mais utilizado aqui no Brasil, desses que são internacionais e validados, é a M-Chat, que pode ser aplicada de 16 a 30 meses, com a orientação de ser aplicada na consulta, sempre de poericultura de 18 e 24, mas é isso que a gente vai discutir agora. Esse dado é do ano passado, eu achei interessante trazer, porque tem vários estudos que apontam que não tem muita diferença, às vezes, fazer o diagnóstico precoce, isso não vai mudar muito a história, esse diagnóstico muito precoce, com 18 meses ou antes. E esse estudo, ele seguiu ali crianças, em torno de 100 e poucas crianças, 54 num grupo, 50 e poucos no outro, de crianças que tinham os sinais ali de TEIA e que foram seguidas como intervenção, que era uma intervenção bem simples, era uma intervenção, um grupo australiano, uma intervenção por vídeo de orientação de pais, de algumas sessões, e que mostrou uma diferença, sim, no diagnóstico de TEIA, depois nessas crianças mais tarde. Então, o grupo que recebeu a intervenção, ele teve uma frequência menor ali do diagnóstico, do que o grupo que não recebeu a intervenção. Mas o que são os apontamentos, pensando assim, na obrigatoriedade de eu fazer um rastreio com um instrumento padronizado precoce. Essas ferramentas de avaliação precoce, como é a M-CHAT, o caso da M-CHAT, elas foram muito bem estudadas, em contextos clínicos relevantes, e elas são capazes, sim, de diferenciar de forma precisa crianças que têm e que não têm o diagnóstico de autismo. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Se eu quero usar um instrumento, o instrumento, sim, é válido. Se a gente for comparar, usar um instrumento, ou fazer perguntas abertas para os pais, usar um instrumento, detecta mais cedo e de forma mais consistente para eu fazer, sim, a detecção precoce do transtorno do espectro autista ou de crianças de risco. Tem pouca evidência, até o momento, de que fazer isso influencia, de fato, o diagnóstico e resultados de longo prazo. Então, não tem evidência forte para falar que é obrigatório a gente usar um instrumento e rastreios padronizados nessas crianças. Que é a última coisa. Então, não tem uma evidência clara de que essa triagem universal, que é o que é orientado pela Sociedade Americana de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu vou mostrar depois, que isso, de fato, implique em um reconhecimento mais precoce, um tratamento mais precoce, impacto de longo prazo nessas crianças. O que parece ter um dado, esses são dados de países desenvolvidos, então, não dá também para a gente ampliar claramente para o Brasil, mas o que parece ter um dado lá é que ele reduzia a desigualdade de acesso a serviços. Especialmente se a gente pensar em populações mais marginalizadas, imigrantes e socioeconômica. Então, parece que dá ponta para isso. Então, pensando nos apontamentos finais, tanto os órgãos americanos quanto os órgãos canadenses, que são os que têm mais orientações sobre isso, eles orientam o seguinte, não deveria ser obrigatório usar um instrumento específico em todas as crianças, a triagem universal para a TEA. Parece um contrassenso, que eu acabei de falar de todos os sinais precoces da importância, mas é isso que os dados apontam. Então, essa é a recomendação americana e a recomendação canadense. O que eles sugerem, especialmente o guideline canadense, deixa mais claro, é que em crianças em que eu tenho sinais, fatores de risco proeminentes, ele tem um irmão com TEA, teve alguma complicação de parto, um prematuro com baixo peso ao nascer, com muito baixo peso. Nessas crianças em que eu tenho fatores de risco associados, eu devo sim fazer uma vigilância mais constante e aí eu posso optar por fazer o uso de instrumentos padronizados, porque eles, de fato, são bons. Então, um resuminho das orientações, esse é o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, acho que de uns 4 anos atrás, que orientou, então sugere que se a gente faça, sim, uma aplicação no instrumento de triagem precoce. E aí virou uma lei em 2017, que é obrigatória a aplicação de todas as crianças nos primeiros 18 meses de vida de algum protocolo ou instrumento com a finalidade de facilitar a detecção e consulta pediátrica de risco para o desenvolvimento psíquico. Então, tem essa orientação formal tanto da lei quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria. As recomendações dos guidelines internacionais são as seguintes. Seja o pediatra ou o médico da família, que são normalmente a porta de entrada, as pessoas que estão acompanhando essas crianças, eles devem estar familiarizados com as características de TEIA e eles devem perguntar em todas as consultas se os pais têm alguma preocupação com o desenvolvimento. E aí, porque muitas vezes o padrão da consulta ali é aquela coisa de desenvolvimento motor. Apesar de que na própria carteirinha da criança, você tem tal desenvolvimento socioemocional também na carteirinha de vacinação, ela é um guia legal para usar também. Mas que a gente deve sim perguntar sobre preocupações com o desenvolvimento. Essa vigilância do desenvolvimento vai incluir a coleta sobre preocupações tanto com pais quanto com outros prestadores. Outros cuidadores, tipo a voz, a creche. Se a creche falou que comentou, os pais não estão vendo, mas a creche comentou, a escola comentou, eu devo ficar mais alerta. Se eu confio exclusivamente nessas perguntas também abertas, sabe, assim, só perguntar também, ó, você está muito preocupado? Se eu não pergunto diretamente, essa criança está falando? Essa criança sorri para você? Então, pergunta muito abertas, sub-identificam. Os questionários padronizados, eles podem ser realizados, eles são confiáveis e eles ajudam. A vigilância para qualquer característica do TEA deve permanecer durante toda a infância, porque o que eles apontam, em casos leves, pode ser que eu não consiga fazer o diagnóstico nem com 3 anos, que é o que eu falei que às vezes fica mais fácil diferenciar. O DSM acrescentou essa frase ali que ele fala que esses sintomas, eles podem não ser claros o suficiente até a demanda exigir. Então, às vezes, num caso leve, eu posso não ter percebido ali claramente nessa primeira infância e perceber um pouco depois. Então, essa vigilância deve ser permanente. E crianças de risco devem ser mesmo monitoradas com instrumentos padronizados, que aí a chance já fica maior de ter o diagnóstico. E vamos começar, então, conversando um pouco sobre altas habilidades. A superdotação, ela caracteriza um indivíduo por ele ter um desempenho muito maior do que quando comparado com os pares em diferentes domínios. Embora a conceituação de auto habilidade, as pessoas associam muito a auto habilidade a um bom rendimento escolar, hoje acredita-se que a auto habilidade está relacionada também não só à área acadêmica, mas também à área não acadêmica. É claro que o conceito principal de altas habilidades vincula muito ao QI, a capacidade cognitiva, e é uma variável que continua tendo uma importância muito grande, sim, na identificação de auto habilidade. Mas, conceituações mais modernas, as conceituações contemporâneas, elas continuam a levar, sim, o QI em consideração, mas elas também consideram outras habilidades específicas. Existem algumas teorias, alguns modelos teóricos que buscam explicar o que acontece com as altas habilidades. Parou de funcionar? Não, né? E um modelo que é bastante aceito para explicar as altas habilidades é o modelo dos três anéis de Renzulli. E o que se trata esse modelo dos três anéis de Renzulli? Então, ele é formado pela conformação, de três componentes que junto eles agem numa confluência. E quais são esses componentes? As habilidades cognitivas bem acima da média, a criatividade e a capacidade de envolvimento com a tarefa. Esses três componentes, eles não precisam estar atuando ao mesmo tempo ou se manifestar em igual intensidade o tempo todo no indivíduo. Mas, claramente, é importante que esses componentes eles estejam interagindo em algum grau para que o indivíduo seja capaz de apresentar o maior desempenho, um desempenho e uma alta produtividade criativa. E como que esse modelo dos três anéis de Renzulli, eles dividem as altas habilidades? Então, existe um subtipo de alta habilidade que é a superdotação escolar, existe outro tipo de alta habilidade que é a superdotação criativa produtiva. A alta habilidade, a superdotação escolar, ela está diretamente relacionada a ter um QI alto. Acredita-se que o indivíduo com QI alto vai ter uma predisposição, vai ter uma maior chance de ter um bom desempenho escolar e um bom desempenho acadêmico. Já a superdotação produtiva, ela está muito relacionada a capacidade do indivíduo desenvolver produtos, materiais, através do que? Da aplicação de informações, ela é capaz de organizar ideias, pensamentos e fazer criações a partir de problemas que são reais. E quando a gente fala ali, dos três critérios que o Renzulli usa para formar esses anéis, quando ele fala de habilidades muito acima da média, quais são essas habilidades que ele está considerando? Em primeiro lugar, ele considera as habilidades gerais, que são as habilidades como inteligência geral, capacidade verbal geral, capacidade de processar informações, engajamento de pensamento abstrato, capacidade de integrar experiências e obter respostas, adequadas a novas situações, raciocínio verbal, raciocínio numérico, relações espaciais, memória e raciocínio por palavras. É claro que quando a gente está observando o dia a dia de uma criança, qualitativamente a gente consegue observar se essa criança tem mais aptidão, tem mais facilidade durante a realização das atividades escolares, durante a sua aprendizagem, mas do ponto de vista quantitativo, esses parâmetros, inteligência, capacidade de processar informação, raciocínio verbal, eles vão ser dados pela avaliação neuropsicológica, através da utilização de instrumentos padronizados. E já as habilidades específicas, elas estão relacionadas à habilidade de adquirir conhecimento, à habilidade de desempenhar atividades especializadas, ou seja, é uma aplicação, é uma combinação das habilidades gerais junto a áreas específicas. Então, são os indivíduos que vão ter um destaque, uma habilidade especializada específica na dança, na composição musical, na capacidade de ter liderança, de administração, ou também um desempenho acima da média em matemática, em química, em escrita, em ser autores. Então, essas são altas habilidades mais específicas. Então, só para finalizar, esse modelo teórico que é bastante utilizado pelos especialistas em altas habilidades. Quando você junta, então, uma habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e a criatividade, você vai ter, então, dois perfis de paciente com superdotação. A superdotação escolar, que está diretamente vinculada a um bom desempenho escolar, e a superdotação criativa produtiva, que está relacionado quando é dada a oportunidade desse indivíduo desenvolver a sua habilidade de criatividade, ele vai ter um destaque, seja na arte, seja na música, seja nos esportes. E aqui no Brasil, como funciona essa definição? Então, em 1986, o Ministério da Educação conceituou da seguinte forma, são consideradas crianças superdotadas e talentosas as que apresentam notável desempenho e ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos isolados ou combinado. Capacidade intelectual superior, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes visuais, artes dramáticas e música e capacidade psicomotora. Em 1994, teve apenas alguma alteração, não no conceito geral, mas a palavra altas habilidades foi acrescentado e o termo crianças foi trocado por educando. E aí veio a minha primeira colocação com relação. Vocês viram que os dois documentos que eu mostrei foi a partir do Ministério da Educação. E a gente está aqui num congresso de saúde mental. Hoje conversando e eu tenho tido a oportunidade até por uma busca pelo interesse do assunto de muitos profissionais que voltaram a carreira para altas habilidades. E uma grande busca que eles estão tentando aqui no Brasil é tirar essa ideia de que alta habilidade é só uma questão de educação e mostrar sim que a habilidade envolve questões socioemocionais em diferentes faixas da vida. Ou seja, isso também é uma questão de saúde. Saúde emocional, questões comportamentais e é por isso que eu pedi para a comissão organizadora trazer essa aula aqui hoje para o Masterclass. E até para arrumar artigo científico, a grande maioria dos artigos científicos são de jornais e revistas científicas da área de educação e não da área de saúde. com relação à prevalência. Então, de acordo com a Associação Nacional de Crianças Superdotadas, ela mostra que de 6% a 10% das crianças apresentam algum tipo de alta habilidade e utilizam de suporte adicional em sala de aula. Outro estudo, ele já trouxe uma prevalência de 3% a 5% na população de crianças em idade escolar. No Brasil, de acordo com o censo de 2020, 24.424 estudantes apresentavam algum tipo de alta habilidade, mas acredita-se que o número real ainda seja maior. É importante lembrar que esses casos provavelmente eles foram notificados porque altas habilidades entram como inclusão escolar. Então, quando a gente olha para o documento de inclusão escolar, fala crianças do transtorno do espectro autista, crianças com deficiências múltiplas, elas têm direito à adaptação curricular, a alta habilidade também entra como inclusão escolar. Então, esse número provavelmente é o número que tem notificado para que essas crianças tenham o currículo adaptado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em média, 5% da população do mundo tem algum tipo de alta habilidade ou superdotação. E com relação à etiologia da alta habilidade, acredita-se que a alta habilidade ela seja determinada por fatores genéticos e fatores ambientais. Alguns autores eles falam que não, que a alta habilidade é um processo inato do indivíduo e independe de fatores ambientais. Mas a grande maioria dos estudiosos na área, eles já identificaram que indivíduos com altas habilidades eles apresentam uma organização cerebral que é característica. Ou seja, eles apresentam alterações neurobiológicas e que é fruto da interação de questões genéticas e de fatores ambientais. Então as pesquisas já mostram sim que a estrutura cerebral de crianças com altas habilidades difere da estrutura cerebral de crianças com desenvolvimento neurotípico. E com isso essas crianças vão ter uma capacidade executiva aprimorada e uma memória de trabalho mais eficaz. É claro que a gente está falando então do conceito e pensando do cérebro e da capacidade que essas crianças têm. Mas o que a literatura também traz? Que a alta habilidade por si só ela não é suficiente para que esse indivíduo ao longo da vida tenha sucesso nas suas realizações. Então é importante que existam fatores atuando de uma forma dinâmica para prover para nutrir essa superdotação dessa criança ao longo da vida. E quais são esses fatores que vão estar atuando de forma dinâmica? Fatores internos que são fatores relacionados à criança como um QI autoestável a personalidade da criança a criatividade o esforço individual a questão da persistência motivação e comprometimento mas aqui é muito importante o papel dos fatores externos ou seja o suporte familiar a colocação na escola adequada as chances ambientais que o ambiente vai propiciar para esse indivíduo poder realmente desenvolver as suas capacidades e os desafios de socialização. Então esses fatores internos e externos atuando na habilidade que é natural desse indivíduo vai proporcionar para ele a capacidade de realizações notáveis ao longo da vida. E o que que a literatura traz como características como traços que são via de regra apresentado por esses indivíduos com alta habilidade? A primeira questão que aparece na história clínica dessas crianças é a precocidade então muito precocemente essas crianças às vezes já apresentam interesse por letras por números por assistir documentário por se interessar por brincadeiras que não são pertinentes para a faixa etária então já tem uma discrepância com relação ao tipo de interesse que elas apresentam quando comparado com outras crianças da mesma faixa etária esses interesses muitas vezes vão ser intensos e vão ser interesses raros e aqui eu já vou fazer uma colocação pensando até em diagnósticos diferenciais como às vezes são interesses muito específicos muitos pais às vezes já começam se preocupar se essa criança não apresenta interesse restrito como às vezes crianças do espectro autista vão apresentar outra questão também é a capacidade de comunicação então indivíduos com altas habilidades eles têm muita facilidade da comunicação através das palavras dos números dos símbolos existe uma capacidade muito grande também da resolução de problemas ou seja o uso de estratégias eficazes para identificar e resolver problemas uma memória muito grande então a capacidade de memorização desses indivíduos ela se destaca muito tanto com relações a questões acadêmicas mas não só questões acadêmicas elas aprendem rapidamente novos conceitos e são capazes de fazer rapidamente conexões uma capacidade de raciocínio muito grande e uma abordagem lógica para encontrar soluções eles fazem muitas perguntas tem curiosidade realizam experimentos fazem descobertas tem uma capacidade de captar o humor e transmitir um bom humor uma intensidade em suas reações e comportamentos e uma sensibilidade ou seja reações fortes a estímulos emocionais então aqui eu fiz um compilado de vários estudos ali eu citei duas fontes que são duas fontes importantes quando falam dos traços de pessoas com altas habilidades mas resumidamente características que são recorrentemente citadas mencionadas em crianças com altas habilidades a precocidade o gosto e o nível elevado pela leitura então essas crianças podem apresentar leitura dinâmica elas memorizam tudo o que elas estão lendo interesses variados e diferenciados novamente interesse às vezes que diz todos os interesses de outras crianças da mesma faixa etária tendência às vezes a se associar com pessoas mais velhas por quê? porque quando elas tentam conversar com os pares aquele assunto não é pertinente para a criança daquela faixa etária e isso às vezes começa a se manifestar desde a primeira infância então a criança na pré escola ela quer brincar na hora do intervalo e na brincadeira imaginativa dela e a gente vai falar da imaginação dessas crianças elas querem colocar os elementos do espaço da tabela periódica e as crianças só querem sair correndo então às vezes elas não conseguem ficar inseridas socialmente com crianças da mesma faixa etária elas tem essa capacidade de observação então são crianças bastante observadoras e uma questão que eu só vou mencionar aqui mas depois eu vou detalhar porque é muito importante elas apresentam um assincronismo muitas vezes preferência de trabalhar ou estudar sozinhas autonomia independência um senso de humor refinado e gosto e preferência por jogos que exijam estratégias já com relação aos traços afetivos das crianças com altas habilidades elas tem uma profundidade e uma intensidade emocional e comum e isso começa a ser um precursor aí de muitos problemas socioemocionais que essas crianças e esses adolescentes apresentam apresentam sensibilidade e sentimento e empatia com relação ao sentimento dos outros altas expectativas com relação a si mesmo e com relação aos outros isso leva a situações de frustrações e essas crianças tem muita dificuldade de lidar com frustrações um aumento da autoconsciência ou seja elas tem a percepção e elas são acompanhadas por um sentimento e uma percepção de que elas são diferentes das outras crianças facilmente elas se magam e elas tem umas necessidades de um apoio emocional elas tem um intenso julgamento moral idealismo e senso de justiça com relação aos traços comportamentais dessas crianças existem a espontaneidade o entusiasmo sem limite a intensidade focada no que elas tem paixão e muitas vezes é difícil mudar o foco de interesse quando elas estão completamente envolvidas nos seus próprios interesses são altamente enérgico e as vezes elas tem muito pouca necessidade de ficar tempo parado então são crianças adolescentes e adultos que muitas vezes estão o tempo todo se movimentando fazem pergunta constantemente tem uma curiosidade insaciável falam sem parar conversam sem parar impulsividade ansioso olhando um pouco para essas características já faz pensar não foi isso que eu pensei agora alguém apontou para você Luiz mas assim olhando para essas características eu ia falar essas crianças podem ser diagnosticadas como TDAH né então é algo importante aí a ser considerado existe uma perseverança uma forte determinação em áreas que elas consideram de importância altos níveis de frustração principalmente quando elas têm dificuldade ao atender aos padrões que elas impõem a elas mesmas ou os padrões que são impostos pelos outros e um temperamento volátil essa questão do temperamento dessas crianças e da dificuldade de regulação emocional dessas crianças está relacionado principalmente em situações de percepção de fracasso então o que a literatura fala e porque aqui num congresso de saúde mental especificamente falando de saúde mental de crianças e adolescentes falar sobre essas questões de crianças com altas habilidades é importante crianças com altas habilidades de fato elas demonstram uma maior maturidade em alguns domínios nas habilidades como eu mencionei mais específicas ou habilidade cognitiva maior e isso traz um risco muito maior do desenvolvimento de problemas socioemocionais se as necessidades dessas crianças não forem atendidas de uma forma adequada e quais aspectos então podem incluir essas alterações dificuldade de regulação emocional prejuízo de habilidade social problemas de relacionamento com os colegas dificuldade de lidar com desafios dificuldade de lidar com críticas dificuldade de autoconfiança perfeccionismo falta de motivação quando essas crianças são colocadas em um ambiente que não é desafiador para elas ansiedade e estresse então existe uma necessidade muito grande de um suporte para o desenvolvimento socioemocional até porque se essas crianças tiverem problemas socioemocionais isso vai atrapalhar na performance do desenvolvimento intelectual dessas crianças e esse estudo fala então dessa instabilidade entre o domínio cognitivo e o domínio emocional dessas crianças que vão além da idade cronológica então as emoções delas às vezes não estão de acordo com a sua idade cronológica elas apresentam novamente perfeccionismo dificuldades sociais ansiedade depressão e esses comportamentos vão acabar cursando com reações negativas então essas crianças vão ter dificuldades em manter atitudes positivas vão ter dificuldades em manter amizades e vão ter uma sensibilidade aumentada e aqui tem um conceito que ele é muito importante e ele é considerado uma característica predominante em indivíduos com altas habilidades que é a super excitabilidade então o conceito de super excitabilidade ele foi introduzido no mundo da superdotação em 1967 quando foi identificado que crianças com altas habilidades elas exibiam uma resposta neurológica interna e externa a diferentes domínios e que era diferente da resposta emitida por crianças com desenvolvimento neurotípico então essa extrema intensidade e sensibilidade vai acabar influenciando nas ações na formação da personalidade dessas crianças no modo de pensar e nas emoções e vão cursar com consequências negativas por quê? porque as funções sociais e emocionais vão estar afetadas dessas crianças essas crianças com altas habilidades frequentemente elas são rotuladas como crianças problemáticas justamente por conta dessa intensidade desse comportamento intenso que elas apresentam e essa super excitabilidade ela apresenta alguns subtipos a super excitabilidade psicomotora que caracteriza principalmente por um alto nível de energia então são crianças que parecem estar constantemente em movimento e aí elas podem realmente no ambiente escolar ou até em outros ambientes por essa questão de estar sempre ativa serem diagnosticadas como crianças que apresentam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade enquanto elas estão ativas elas são capazes sim de manter um foco uma atenção focada no que é de interesse elas só não vão conseguir isso se a atividade que está sendo proposta não for suficientemente estimuladora para elas então atividades que não são estimulantes a falta de estimulação mental é um problema escolar que essas crianças enfrentam a falta de motivação muitas vezes gera uma alteração de comportamento de crianças em sala de aula não só no ambiente escolar mas em outros ambientes e quais são as características predominantes da super excitabilidade psicomotora competitividade organização compulsiva fala compulsiva comportamento impossível preferência por ações rápidas e esportes nervosismo tique fala rápida e insônia outro tipo importante é a super excitabilidade intelectual essa intensidade é a mais reconhecida realmente quando a gente pensa em altas habilidades então são crianças que apresentam essa intensidade e parece que estão o tempo todo pensando questionando fazendo perguntas profundas a sua necessidade essa curiosidade intensa esse questionamento intenso pode ser visto de uma forma errada em sala de aula pode ser visto pelos professores como uma criança um aluno que está sempre questionando sempre se opondo e não é incomum que as famílias dessas crianças sejam chamadas na escola e o comportamento dessas crianças sejam questionados e elas sejam encaminhadas às vezes para um acompanhamento psicoterápico com uma suspeita de transtorno desafiador opositor e quais são as características de super excitabilidade intelectual pensamento analítico fazer perguntas de sondagem leitura rápida concentração capacidade de manter o esforço intelectual pensamento teórico curiosidade profunda pensamento independente amor pelo conhecimento e aprendizado e facilidade na resolução de problemas já com relação a superestabilidade imaginativa que foi quando eu mencionei lá atrás que as crianças às vezes da primeira infância já apresentam uma imaginação muito fértil e enquanto elas estão criando aquela brincadeira cheia de ideias outras crianças já saíram correndo é porque essas crianças apresentam essa super excitabilidade imaginativa e qual é a primeira manifestação desse tipo de super excitabilidade é a intensidade no jogo livre da imaginação isso é é bom mas por outro lado do mesmo jeito que a imaginação é fértil para as coisas positivas essas crianças muitas vezes elas vão visualizar um cenário mais negativo e mais catastrófico para alguma situação e isso vai levar muitas vezes com que elas tenham medo de se arriscar e evitem vivenciar novas experiências que elas nunca tenham vivenciado e quais são as características da super excitabilidade imaginativa nessas crianças amor pela música pela poesia pelo drama visualização detalhada medo do desconhecido bom senso de humor amigos imaginários pensamento mágico e sonhos vívidos aí também tem uma questão importante e que cursa com muitas alterações do ponto de vista comportamental que é a super excitabilidade emocional isso realmente é esse nossa falando muito rápido travou a língua aqui calma desacelera vamos lá essa sensibilidade emocional exacerbada e isso essa intensidade de lidar com as emoções pode ser erroneamente diagnosticado como crianças com transtorno afetivo bipolar por quê? porque elas elas oscilam demais então ora elas estão muito excitadas de repente elas estão frustradas então tudo essa desregulação toda desse humor desse comportamento pode fazer com que essas crianças recebam um rótulo diagnóstico de transtorno afetivo bipolar na infância e quais são as características dessa super excitabilidade emocional ansiedade preocupação depressão extremos de emoção sentimento de culpa e senso de responsabilidade sentimento de inadequação e inferioridade solidão necessidade de segurança somatização problemas de adaptação com mudança timidez euforia medo e preocupação excessiva ou seja quase tudo isso é sintoma de alguma coisa na infância então essas crianças vão chegar no consultório de psicólogos vão chegar no consultório de psiquiatras aqui o termo que ele usa de super excitabilidade sensuais está relacionado a intensidade que esses indivíduos eles conseguem ter a maior consciência de todos os sentidos de todos os cinco sentidos e isso leva um predomínio de alterações sensoriais muito importantes então indivíduos com altas habilidades apresentam desregulações emocionais muito importantes até é um diagnóstico muitas vezes muitas crianças elas vão para a busca de um diagnóstico de teia porque elas apresentam tantas desregulações sensoriais que elas podem às vezes surgir como primeira hipótese diagnóstica o transtorno do espectro autista e a literatura traz que quanto mais alto o QI quanto mais altamente habilidoso for esse indivíduo mais desregulação sensorial esses indivíduos vão apresentar e quais são as características da super excitabilidade sensual apreciação do belo da escrita da música da arte da natureza um desejo uma busca por prazer uma necessidade um desejo de conforto uma sensibilidade a questões como poluição questões ambientais e novamente as questões de ordem sensorial sensibilidade a cheiro sabor texturas alimentos e aqui falar um conceito que é extremamente importante quando se fala de altas habilidades que é o desenvolvimento assíncrono a sincronia é o termo que é utilizado para descrever o descompasso entre o desenvolvimento cognitivo físico e emocional isso é muito constante muito frequente em indivíduos com altas habilidades as crianças com altas habilidades elas desenvolvem de forma desigual as diferentes habilidades então existem crianças que podem ter uma habilidade muito superior na matemática e ter dificuldade da escrita e da leitura ou vice-versa e outra questão também muito importante é que muitas vezes as crianças tem habilidades intelectuais que são muito avançadas mas o desenvolvimento social e o desenvolvimento motor está muito aquém do que esperado para a faixa etária quando comparado com os pares os especialistas eles não concordam mas como a sincronia ela é tão predominante em crianças superdotadas alguns profissionais acreditam que o desenvolvimento assíncrono seja uma característica definidora da superdotação e quanto maior o desenvolvimento cognitivo ultrapassar o desenvolvimento emocional mais problemas essas crianças vão apresentar e vão causar o que? ansiedade sentimento de estar fora de sincronia e o que leva a um isolamento social outra questão também que indivíduos desde a infância apresentam é um perfeccionismo e eles nunca estão satisfeitos com os seus feitos com as suas atividades é como se o que eles fizessem nunca está bom o suficiente esse alto nível de perfeccionismo negativo leva dificuldade de lidar com fracasso com críticas principalmente em questões relacionadas ao domínio acadêmico então a autoavaliação a autocrítica dessas crianças tende a ser negativa e faz com que elas experimente então uma ansiedade que é incapacitante é uma ansiedade limitadora por quê? por conta desse sentimento mesmo de inferioridade então elas vão evitar se envolver em tarefas porque elas vão achar que elas não vão ser boas o suficiente e não vão dar conta de realizar essas atividades com qualidade ou seja esse perfeccionismo acaba atrapalhando o desenvolvimento funcional normal dessas crianças e desses adolescentes outra questão também que está bastante prejudicada nessas crianças é a questão do autoconceito então crianças com altas habilidades apresentam um baixo autoconceito isso leva a quê? leva a depressão leva a outros problemas emocionais baixo desempenho acadêmico baixa expectativa de sucesso e dificuldade de adaptação em diferentes ambientes então elas tendem a perceber as suas competências de forma negativa gerando crenças negativas de si mesmos muitas crianças muitos alunos com altas habilidades eles se sentem diferentes das outras crianças então elas têm essa percepção de ser diferente das outras crianças e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá.